Agora eu gostaria de falar para vocês, né, como que nós conseguimos esses valores, né, de potenciais de redução. Não sei se vocês estão acompanhando as nossas aulas aqui do canal, mas durante esse mês de outubro, tá, nós postamos semanalmente um conjunto de quatro exercícios, tá, de eletroquímica, tá, então vocês têm exercícios de pilha, eletrólise, enfim, de uma infinidade de assuntos, né, relacionado à eletroquímica, e um desses exercícios constava exatamente essa figura que vocês estão vendo aqui no slide, tá bom, e nesse exercício ele era exatamente, né, ele mostrava exatamente como que nós calculávamos, tá, o potencial de redução padrão de um sistema, tá, então esses potenciais padrão, na realidade, eles são obtidos utilizando um eletrodo padrão de hidrogênio, tá, O que que é um eletrodo padrão de hidrogênio, tá, é um eletrodo que na realidade nós vamos ter, tá, uma solução ácida em equilíbrio com o gás hidrogênio, tá, como o hidrogênio ele não é metal, nós precisamos conectar esse sistema a um eletrodo inerte, normalmente um eletrodo de platina, tá, Então, na realidade, quando nós construímos, tá, pilhas, né, no qual um dos eletrodos é um eletrodo padrão de hidrogênio e o outro eletrodo, ele é um eletrodo, né, de um metal desconhecido ou de um metal qualquer, o que que acontece? Esse eletrodo padrão de hidrogênio foi atribuído o potencial de redução, ok, igual a zero. Se o potencial de redução do hidrogênio é zero, a reação inversa, que é a de oxidação, também vai ser zero, ok, Então, esse valor, na realidade, ele foi um valor padronizado, tá, então atribuiu-se, né, que o potencial de redução do hidrogênio é zero, tá, Se nós construímos uma pilha que um dos eletrodos é hidrogênio e o outro eletrodo é um metal desconhecido, Então, aqui nós temos, por exemplo, ME, né, como metal desconhecido, e aí nós observamos o quê? Que houve a corrosão desse metal. Se houve a corrosão desse metal, significa que o metal oxidou, ok? Se o metal oxidou, o hidrogênio reduziu, ok? E aí, o que que nós temos, né, nós temos aqui um potenciômetro, Esse potenciômetro, ele vai, né, medir a diferença de potencial gerada nessa pilha, tá? Se nós considerarmos que esse potenciômetro, ele mediu, né, um valor, por exemplo, de 0,76 volts, Conforme tá mostrado aqui, é apenas um exemplo, uma suposição. O que que isso significa, né? Esse metal, ele apresenta aqui uma carga 2+, né, apenas também uma, né, é só um exemplo aqui, Um metal desconhecido, nós não sabemos o potencial de redução deste metal, tá? Mas nós sabemos que ele sofreu oxidação, ou seja, né, porque houve a corrosão do metal, Então, o metal oxidou, se o metal oxidou, o hidrogênio reduziu, ok? E, como foi atribuído que o potencial de redução de uma célula de hidrogênio é zero, E se o potenciômetro mediu 0,76 volts, significa que a diferença de potencial desse sistema, ok, É de 0,76 volts, ou seja, né, se nós somarmos o potencial padrão de oxidação do metal com o hidrogênio, Vai dar 0,76 volts, como, né, o hidrogênio é zero por convenção, Significa que o potencial dessa semirreação aqui, que ela tá escrita no sentido de redução, É mais 0,76 volts, né, ou seja, mais 0,76 volts com zero, nós vamos ter uma diferença de potencial de mais 0,76 volts. Então, o potencial dessa semirreaçãozinha aqui de oxidação é mais 0,76 volts. Portanto, qual vai ser o potencial de redução do metal? É a reação invertida. Então, se ele oxida fornecendo 0,76 volts, a redução vai ser menos 0,76 volts, tá? Todos esses experimentos, pessoal, com essas células de hidrogênio, tá? Na realidade, eles foram obtidos, ok? Em determinadas condições, que é o que nós chamamos de condições padrão, tá? Todas as soluções envolvidas, elas apresentam a concentração de 1 mol por litro, ok? A pressão do sistema é 1 atm e a temperatura é de 25 graus. Então, todos esses valores de potencial de redução, tá? Que vocês encontram, na realidade, em tabelas aí no rodapé, rodapé não, no final de apêndices, né, desses livros de química geral, enfim. Ou até mesmo na internet vocês encontram, tá? Todas essas tabelas de potenciais de redução, elas foram obtidas utilizando essa célula de hidrogênio, né? Então, é uma comparação com hidrogênio e elas foram obtidas nessas condições padrão. Então, todas as soluções a 1 mol por litro, pressão de 1 atm, ok? E a temperatura de 25 graus, tá? Então, todos esses valores aqui, eu coloquei um exemplo, né, dessas tabelas de potenciais de redução, tá? Eles são chamados de potenciais de redução padrão, porque foram obtidos, ok? Nas condições padrão, que são aquelas condições que eu mencionei. Se nós não estivermos nessas condições padrão, esses valores não valem, ok? E aí nós temos que utilizar a equação de NERD.